Fala Luciano tudo bem? Não esse é o carro cara. Já meio escuro eu cheguei em casa agora só e aí não deu para fazer o vídeo antes mas ó tem um R-Line aqui no painel, aqui no carro não vem, só é no Coding né, a revisão está marcado para segunda-feira agora. Aqui quando você muda, quer ver, deixa eu mudar aqui, fecha a porta aí Robson. Quando você muda, está vendo o painel está no individual, quando você muda aqui o econômico fica verde, normal fica azul, esportivo fica vermelho, aí off-road né, ele fica marrom e aí neve, neve ele fica branco, está vendo, isso é tudo no Coding. Essa faixinha aqui foi o que ativou, quando ela fica verde ela reconhece a pista na rua e o carro dirige sozinho, aqui em cima que agora não aparece, mas ele dá a sinalização de placa na rua, ele reconhece placa na rua, reconhece pedestre também. aqui é o carro da frente né, você pode deixar menos ou mais lá na frente né, o GPS né, aí você configura aqui também o que você quiser né, acho que é isso aí que você queria, teto né, perguntou do teto. já tem sete lugares, aqui atrás nunca sentou ninguém cara, nunca sentou ninguém aí.